Vamos dar o início à nossa oficina agora, então? Saiba que o nosso gênero textual escolhido é o Raikai. Conhece? Já leu algum Raikai? Ou melhor, já produziu algum Raikai? Ainda não? Não tem problema. Durante a nossa jornada de aprendizagem, eu vou te explicar o que vem a ser o Raikai, a estrutura de um Raikai, e melhor, até o final desse vídeo, você vai ter aprendido a produzir o seu próprio Raikai. É isso mesmo. Esse é o objetivo dessa nossa primeira etapa de aprendizagem do gênero textual desta oficina. Vamos lá, então? Eu vou mostrar para você agora uns modelos de Raikai. Preste bastante atenção. Vamos iniciar os nossos estudos, então? Bom, como vocês já sabem, o gênero textual escolhido é o Raikai. Ouçam essa leitura. O velho tanque. Uma rama mergulha. Barulho de água. O que é que vocês entenderam a partir da leitura desse texto? Perceberam o significado das palavras? Eu quero dizer para vocês que este texto é um Raikai. Mas como é que eu sei que é um Raikai? Primeiro, pela forma. A estrutura do texto apresenta aquilo que conhecemos como a estrutura de um Raikai. Segundo, pelo conteúdo. Mas que conteúdo? Vamos analisar? No primeiro verso, nós temos a ideia de que há um velho tanque. Daí, nós partimos da ideia também de que há um velho tanque, provavelmente com água. Porém, essa água, até então, parece estar parada. Até que no segundo verso, nós temos a ideia de que uma rã mergulha nessa água. E ao mergulhar nessa água, há uma movimentação. E a partir, então, do terceiro verso, nós vemos que essa movimentação, é claro, traz um barulho. E esse barulho quebra, então, o silêncio que havia naquele espaço. Vejamos que esse texto foi construído a partir da observação de um espectador que registrou esses momentos e, então, a partir da sua percepção, os colocou em textos. E assim, produzindo o que chamamos de Raikai. Mas, em outras palavras, o que é o Raikai? O Raikai, ele é um gênero textual de origem japonesa, que é muito produzido no Brasil. O Raikai, ele surgiu, provavelmente, no século XVI, ali na corte japonesa. E depois, ele se expandiu para outras classes sociais. Ele surgiu a partir daquilo que nós vamos chamar de uma brincadeira. Mas, como assim? Imaginemos um grupo de trabalhadores, de agricultores, que estavam ali na lavoura. Eles começaram a fazer um canto interligado. Como assim? Um trabalhador criava um teceto e o outro criava um dístico. Ou seja, um fazia um texto com três versos e o outro fazia um texto com dois versos. Então, tínhamos cinco versos. Era como se um falasse e o outro respondesse. E assim, passavam-se as horas, passava-se o dia. A partir disso, surgiu, então, a ideia da criação de um jogo. Um jogo divertido. Por isso, o significado da palavra Raikai é Raikai, brincadeira, ou grassejo, e Kai, harmonia. O que significa, então, uma brincadeira com harmonia. Porém, com o tempo, o Raikai deixou de ter esses cinco versos. E passou a ter três, como ele é atualmente. O Raikai é capaz de captar e de eternizar os momentos que, muitas vezes, aos olhos de algumas pessoas, podem parecer simples ou passageiro. Ele traz grandes mensagens por meio de poucas palavras. Ele é criado a partir de um registro no qual a pessoa está observando algo e percebe o movimento. A partir disso, ela apresenta a sua percepção por meio dos textos. Os Raikais japoneses foram produzidos a partir das observações das estações do ano, da natureza e da vida diária. Vamos conhecer um pouco agora da estrutura do Raikai. Em que ele se diferencia dos outros textos? Ele é em prosa? Ele é em verso? Bom, nós já sabemos que é em verso. O Raikai, ele é um tipo de poema curto, que apresenta uma estrutura fixa com 17 sílabas poéticas em três segmentos escritos no horizontal. No caso, três versos, nós chamamos de terceiro. O texto não pode ser longo e nem sempre vai apresentar rima. A contagem da sílaba poética é feita de acordo com a métrica portuguesa, ou seja, conta-se até a sílaba tônica da última palavra do verso. Mas como assim, professora? Vamos ver na prática? Já disse para vocês que são três versos. O primeiro verso, ele tem que ter cinco sílabas poéticas. No caso, é chamado de pentasílaba. O segundo verso tem que ter sete sílabas poéticas, no caso, chamado de heptasílaba. E o terceiro verso, ele tem que ter cinco sílabas poéticas, no caso, pentasílaba. No total, 17 sílabas poéticas. Lembrando que essa é a estrutura de um Raikai japonês, o original, tá bom? Vamos ver um exemplo disso lá no texto, no Raikai da Helena Colodi. Como que se faz essa contagem? Primeiro, de acordo com a métrica portuguesa, a contagem é feita da seguinte forma. Nós temos aqui, tão longa a jornada. Se nós fôssemos contar conforme fazemos a separação de sílabas normal, nós teríamos um número a mais de sílabas. Mas na contagem da métrica portuguesa, não é assim. Nesta contagem, as vogais se unem. Entendem? Então, formam apenas uma sílaba. Por isso, nós temos aqui uma, duas, três, quatro e cinco. E seria, então, seis. Mas não é. Por que não é? Porque, como eu disse anteriormente, da última palavra, você conta até a sílaba tônica. No caso, nós temos jornada. O na é a sílaba tônica. Então, nós paramos a contagem por aqui. Por isso, essa sílaba não é contada. Então, nós temos, mais uma vez, uma sílaba, duas sílabas, três sílabas, quatro sílabas, cinco sílabas. Então, nós temos um verso pentasílabo conforme é o modelo original. Segundo verso. Ea, uma sílaba, duas vogais. Gente, segunda. Desculpa. Gente, segunda. T, terceira. Cai, quarta. D, quinta. Re, sexta. E o pen, sétima. Professora, por que não o te? Como eu disse anteriormente, é até a sílaba tônica da última palavra do verso. No caso, o pen. Então, nós temos um segundo verso, heptasílabo, porque tem sete sílabas. E o terceiro verso, nós temos o no e o a, que se juntam, formando uma sílaba. O bis, dois, mo, três. Do, quatro. E o na, cinco. Por que? Nós sabemos que aqui é a sílaba tônica da última palavra do verso. Portanto, temos um terceiro verso com cinco sílabas, totalizando dezessete sílabas poéticas, seguindo o modelo, então, de haikai japonês. Compreenderam? Agora, nós vamos ver que no Brasil, o modelo de haikai japonês sofreu algumas alterações. Alguns autores se destacam na produção dos haikais. Quem são esses autores? Eu gostaria que vocês guardassem esses nomes para, após assistirem essa aula, no momento em que forem produzir o trabalho de vocês, dê uma pesquisada nesses nomes, nesses trabalhos, nesses haikais. Quem sabe vocês aí não encontram mais inspiração ainda para poder produzir o trabalho de vocês. Seria interessante, não é? Hoje, os haikaístas, gente, o que é um haikaísta? Pessoa que produz o haikai. Então, hoje, estes haikaístas, eles nem sempre seguem a estrutura do haikai original, que é essa estrutura que eu acabei de apresentar no slide anterior para vocês. Na verdade, o tema se expandiu, e não é somente sobre a natureza. Hoje, o tema também é sobre o amor, a vida, problemas sociais, paixões da vida, entre outros. Então, vejam, no Brasil já tem uma diferença. Assim também como no número de sílabas, que já não segue obrigatoriamente aquela estrutura com 17 sílabas poéticas. Vamos ver alguns exemplos? O primeiro é um exemplo de um haikai de Paulo Leninsky. A palmeira estremece. Palmas para ela, que ela merece. Vamos ver um segundo? Este é de Milor Fernandes. Você pode crer, o pior cego é o que quer ver. Vejamos que tanto um texto quanto o outro não segue a estrutura de 17 sílabas poéticas. Porém, eles mantêm a estrutura de um terceto com um conteúdo cheio de significados, como é necessário para a produção de um haikai. Agora, a partir desses estudos, eu quero propor a você que venha produzir o seu próprio haikai, que produza o seu próprio texto e nos encaminhe. Porque ao final dessa jornada, nós iremos expor os trabalhos de vocês. E será um grande prazer ter na nossa galeria um haikai produzido por nossos alunos. Então, mande para o meu e-mail o seu trabalho. Se você tiver também alguma dúvida, alguma sugestão, você pode mandar para o meu e-mail também, que aparece aí na sua tela, que é Eu quero dizer que foi um imenso prazer trabalhar com vocês esse tema. Se vocês tiverem alguma sugestão, mais uma vez eu falo, em caminho para o meu e-mail, alguma observação, serão bem-vindas. Obrigada pela atenção, bom trabalho a todos. Eu aguardo com muita satisfação o trabalho de vocês. Um abraço e até a próxima oficina.